Olá pessoal, aqui é Zezinho Rodrigo gravando mais um vídeo no Curral do Gado de Buíque. Pessoal, o rapaz que eu esqueci de mandar um alô é Dilson, é Dilson do Piauí. Ele é primo de Zé Luiz. Eu, mais um inscrito meu aí. Dilson, muito obrigado por assistir meu canal aí. Mandar um alô e um abraço pra você aí de Piauí, Paulista. Paulista Piauí, muito obrigado aí. Continue se inscrevendo aí, compartilhe com os amigos. Um grande abraço aí do seu amigo Zezinho Rodrigo aí, um, dois, três. Pessoal, vamos dar início ao segundo vídeo aqui. Quanta vaquinha, patrão? Quatro e oitocentos as duas. Essa é filha dela? É. Já tá apartando já, né? Desse tamanho aqui, se tiver apartando, vai tá já. Olha aí pessoal, quatro e oitocentos as duas aqui. Obrigado, boa feira, vamos conversar aí pra vocês. Olha o pizzerrinho bom aqui, pessoal. De qualquer hora. É isso aí, olha o pizzerrinho aí no cabrestinho aí, ó, de ferro. Quanto de dois boinhas, patrão? Esses dois boinhas eu tô pedindo três e quinhentos, meu patrão. Três e quinhentos dois boinhas aqui, ó. Umzinho bomzinho primeiro, é. Há quantos bezerros? Há mil e oitocentos aqui, pessoal, um por o outro aqui, ó. Tudo sempre. Tudo sempre, tudo bizurro, né? Quando quiser fazer uma vacaria, né? Comprou barato e o vigerinho tá feita a vacaria. Desse jeito aí. Obrigado, boa feira aí. Quanto de dois boinhas? Três e quinhentos aqui, os três bezerrinhos, pessoal. Três e quinhentos. Bora, Bedeu, beleza? Primeira? Primeira. Um boião bom aqui. Um boião bom aqui. Só pra conversar com uma amiga aqui, pra dar continuidade aqui. Teve muita agitação aqui, muito grito aqui na feira. Um boi meio brabo aí. Ó o boião aqui, ó. Deu muita gente, deu muita gente mesmo. Bora, meu irmão, beleza? Primeira. Quanta pedida no boião? Três e oitocentos. Três e oitocentos aqui. Eita, cavale, pera, deixar você tirar essa corda aí vai ser ruim, viu? A não ser que você passeva num pau aí. Abarrou na mão, agora tá dando trabalho pra tirar. Apareando aqui, boa. Bora. Quanto boiinho? É? Quanto boiinho? Na bezerrinha. Na bezerra. Na bezerra. Quanto, na Jéssica? Dois e duzentos. Dois e duzentos a bezerrinha de essa aqui, pessoal. Dois e duzentos. Ó o gado passando, ó o gado passando. Isso aí, valeu, obrigado, boa sorte aí. Valeu, valeu. Sente aí. Olha a bezerrinha aí. Ô, Godenga, quanto é o touro, Godenga? Dois mil aqui, o touro Godenga aqui, ó. Dois mil. Ó o bezerrinho aí da Charcazazinha, Rodrigo, aí, ó. Três pra vender aí, ó. Três de sete cento aqui, tô pedindo nesse bezerrinho, mas tá na moleza, viu? Tô pedindo três sete cento e o povo tá na moleza aqui, ó. Ó o porto do garroto aqui, ó. Olha, Zé, quanta aparelhinha, Zé? Dez. Quanto? Dez e duzentos? Dez e quinhentos. Dez e quinhentos aqui, pessoal, ó. Boa primeira aí, primeira qualidade aí, viu, ó. Bom, men, arruma. Arruma, arruma. Olha, agora quem é mansa é aqui, pessoal. Dez e quinhentos aí, ó. Quem se interessar, pessoal, se o rapaz não vender, pode entrar em contato, que o rapaz é conhecido, viu? Tá em contato com mais dois boi desses na feira, vendo em gelo. Alô, carvalho, obrigado, boa feira, hein? Obrigado, tu. Bora. Ó o boião aqui, pessoal. Quanto bezerrinho? Essa bezerrinha é mil e quinhentos. Uma bezerrinha, mil e quinhentos aí a bezerrinha aí, ó. Mil e quinhentos, essa bezerrinha. Fazendo a vaquinha, né? É. É isso aí. Fazendo a vaquinha de primeira manfa. É. Valeu, obrigado, boa feira. Ó o boião aqui, ó. Bora, primeira. Quanto bezerrinho assim? Dois e quatrocentos. Dois e quatrocentos. É. A feira tá moveza, viu? Tá moveza. O tamanho de bezerrinho aqui, dois e quatrocentos. Dois mil e quatrocentos. É isso aí, valeu, obrigado, boa feira, viu? Quanta pedida na pareinha? Cinco mil. Cinco mil aqui a pareinha, pessoal. Cinco mil, dois bezerrinhos, meu rapaz. Cinco mil, bem mansinho aqui, ó. Olha, beleza. Quanto aí pedindo na vacaria? Três e quinhentos. Três e quinhentos, pessoal. Vacaria do rapaz aqui, ó. Tá gravando dois compras. É. Tá gravando dois compras. Valeu, obrigado, boa feira. Pessoal, assim eu encerro mais um vídeo aqui no Curral do Gado de Boica. Agora eu vou procurar vender meu boinho, ó. Se não vender, nós verás de volta, não tem problema. É isso aí. É isso aí, tudo de bom pra vocês. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe com os amigos aí. E tchau e obrigado.